Inovação foi tema do encontro que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebello, teve com industriais catarinenses na sede da Fiesc em Florianópolis. Durante o encontro, o ministro recebeu a pauta com as prioridades de inovação para o setor produtivo do Estado. O documento foi entregue pelo presidente da entidade, Glauco José Corte, que enfatizou a importância da inovação para a competitividade da indústria. A inovação é a chave para a melhoria da competitividade. Novas tecnologias, novos processos é que vão permitir uma qualidade e uma competitividade maior para os nossos produtos. Nós temos que aliar a inovação acadêmica com a inovação industrial. Nós precisamos fazer esse grande casamento, porque isso é que vai dar base para um novo surto de desenvolvimento no país. A indústria precisa estar no centro dessa estratégia. E para isso, nós precisamos ser uma indústria inovativa e competitiva. A inovação é um alicerce para a geração de riqueza. Só que para inovar, você precisa ter geração de caixa. Então, não é só uma questão de decisão, eu quero inovar, vou buscar conhecimento e aplicar tecnologia. Você precisa ter geração de caixa. E o que a gente vem vivendo nos últimos anos é um achatamento das condições dentro desse ambiente hostil para a indústria, para poder produzir esse caixa que é necessário para poder continuar inovando. A participação do poder público, a academia, sintonizada com as necessidades do setor produtivo, vai fazer com que a gente crie uma nova perspectiva. E o governo de Santa Catarina tem trabalhado nesse sentido. Nós estamos materializando a inovação em Santa Catarina, com a construção de 13 centros de inovação, com o treinamento da mão de obra por meio do Geração Tec, um programa que já formou milhares de pessoas. E tudo isso, nesse conjunto, visa o aprimoramento do nosso setor produtivo, maior competitividade para a nossa indústria. E Santa Catarina está investindo em inovação. São várias iniciativas, dentre elas, a construção dos centros de inovação em todas as regiões do Estado. São 13 prédios que estão sendo construídos pelo Estado, sete já estão em construção, o oitavo, que em Blumenau, vai iniciar agora nos próximos dias. Cada centro, ele vai estar relativamente direcionado à região onde ele está instalado. Então, a gente tem centros no sul, no litoral, no norte, no oeste, cada um vai respeitar a vocação econômica. Dentro do centro, vão ser abrigadas inúmeras atividades. Vai ter espaço para incubação, vai ter espaço para pesquisa e desenvolvimento, tem espaço para produção de eventos, trazer a comunidade para que ela também se aproxime do tema, fazer com que a universidade venha, fazer com que as empresas também entendam que ali é a área das empresas trazendo as suas demandas e falar quais são as suas necessidades, que a academia venha e diga qual é o conhecimento que ela está produzindo e que essa sinergia crie essa roda da inovação. Nós criamos uma empresa chamada Embrapi, que seria uma espécie de Embrapa da indústria. É a empresa brasileira de pesquisa e inovação na indústria, que já é uma experiência vitoriosa, apesar de ser muito recente, mas já está com vários projetos em andamento, tem acordo de cooperação com uma fundação alemã, Fraunhofer, que é pioneira nesse esforço de juntar pesquisa e indústria para a inovação. Então nós estamos trilhando os caminhos para fazer na indústria o que nós já fazemos na indústria aeronáutica e na agropecuária. O que nós mais ouvimos nos últimos dias pelo rádio, pela televisão, pelo jornal? Há 20 anos que não se ouvia essa palavra crise. E crise anda do lado da crise a oportunidade. É sobre isso que nós gostamos de falar. A oportunidade está para quem é inteligente, competente, para quem tem visão de pessoal, de família, de empresa. E a inovação é um nicho que está à disposição para encontrar caminho para o desenvolvimento, para o crescimento e, principalmente, com novas atividades. A inovação está na pauta, né? A inovação é a saída para a competitividade, é a saída contra a mesmice. Então o nosso esforço vai no sentido de trazer mais empresas para esse movimento onde coloca o empresário como centro, o protagonista da inovação. É animador você acompanhar a cultura da inovação se consolidando no pensamento empresarial brasileiro. Até porque o Brasil ainda não se notabilizou no campo da inovação. No Índice Global de Inovação, o Brasil aparece na 61ª posição numa lista de 143 países. A estrutura brasileira ainda é muito aquém do que nós precisamos dentro do padrão global. Por isso que o Brasil ocupa posições além da 50ª posição no ranking mundial de inovação. E aí o Brasil não está bem. Não está inovando efetivamente o suficiente. A sua produtividade não está boa em padrões internacionais. E mesmo a questão da qualidade também está um pouco abandonada. Santa Catarina faz bem a sua tarefa, mas é preciso que o Brasil todo puxe. Na área de TI, o Brasil tem uma posição muito bem avantajada quando se fala em mercado. Nós temos aproximadamente o sétimo mercado de consumo de tecnologia da informação no Brasil. Mas quando se fala em produção nacional para atender esse mercado, nós temos um passo atrás muito grande. Quase todo o software que nós consumimos, mais de 80% do software consumido no Brasil na forma de produto é importado. Porque a indústria nacional não responde por essa demanda e não há nenhuma grande empresa brasileira que ocupe posições de relevância no cenário internacional. Há duas ou três destaques, como a TOTS, que é uma empresa muito bem sucedida, ou uma Stefanini, também é uma área de serviços. Mas o modelo brasileiro não tem favorecido a criação de produtos de alta escala e replicação. E isso é o diferencial na área de tecnologia. E nós precisamos trabalhar nessa direção. Menos serviço, mais produto, mais capacitação de pessoas para nos distinguirmos. O custo Brasil nos atrapalha a burocracia e o tempo que nós perdemos cuidando de fatores que não são produtivos para ter uma empresa no país. O que me dá esperança é que, em alguns aspectos, o Brasil é líder em inovação. Por exemplo, na agroindústria, na agropecuária, nós estamos entre os três países mais inovadores do mundo quando a inovação é medida pelo critério de registro e de depósito de patentes. É evidente que isso acontece porque nós temos uma grande empresa na área de agropecuária, de pesquisa, que é a Embrapa. E a Embrapa nos garante essa presença. Mas se a Embrapa nos garante, se um setor como a indústria aeronáutica com a Embraer também asseguram a posição de liderança no Brasil, isso indica que nós podemos alcançar esse status em outros setores, em outras atividades. E é isso que nós vamos perseguir. Ou seja, se o Brasil é bom em agropecuária, se o Brasil é bom em indústria aeronáutica, se o Brasil é bom, por exemplo, na indústria de alimentos, e isso se dá principalmente em Santa Catarina, o que torna a nossa economia internacionalmente competitiva, nós podemos ser bons em muito mais coisas e é isso que nós vamos buscar. Naturalmente que o Brasil, por ser um país cuja vocação é a agricultura, ele também evoluiu muito com a Embrapa como referência mundial na pesquisa, na inovação tecnológica. Só que não pode parar nisso. A Embrapa precisa mais reforço. Do outro lado, nós temos toda uma infraestrutura que precisa ser muito apoiada para poder vencer os desafios. Temos também a necessidade de compor, vamos dizer, a desburocratização das etapas, que isso tem impedido, e nós temos perdido competitividade em função disso. Mas é um setor que tem mantido o Brasil, vai manter o Brasil, e é a vocação do país. Quando você olha a economia como um todo, vale o ranking internacional. Nós somos super competitivos no campo, ao botar o produto no caminhão, a gente vê o problema da logística. Ao ver a questão de emissão de documentos fiscais, a gente vê o problema da estrutura tributária brasileira. E depois tem a mão de obra, tem outros aspectos que compõem a matriz macroeconômica. Não podemos olhar dois setores por um país. Nós temos que olhar um país que dê resultado, não setores que estão bem. É possível perceber que evoluímos no quesito inovação, mas ainda temos um longo caminho pela frente. O desenvolvimento da inovação no Brasil enfrenta muitos gargalos. E para superá-los, é necessária uma mistura de ambientes, objetivos, pessoas, e principalmente, políticas públicas, voltadas para o incentivo à inovação. Podemos inovar nos processos, e muitas vezes, a inovação começa na nossa própria organização. Como nós estamos estruturados, qual é a capacidade que nós temos de estimular os nossos profissionais a inovar, em um ambiente de trabalho. Tudo isso é muito importante. Mas é relevante assinalar que a indústria catarinense, nos últimos anos, tem investido mais em novas tecnologias, em inovação, novos processos e novos produtos, que no simples aumento da sua capacidade produtiva. O que é uma boa notícia. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br A gente se vê semana que vem em mais um caso de excelência. Um grande abraço. E até lá. Um grande abraço.